E aí pessoal, legal? Tudo certo com vocês? Mais uma vez bem-vindos ao canal, meu nome é Rodrigo e hoje vou lhes mostrar um processo de manutenção, enfim, conserto, reparo, desse aparelho que é um CCE, um Micro System modelo MS10 e pra quem lembra aí, ou mesmo quem nunca viu nos anos 90, coisas muito parecidas foram feitas nessa época. Este aparelho é um clássico, também chamado de boombox, duas caixinhas do lado e aqui no centro, então, está o aparelho por si, que é um aparelho que possui função de rádio aqui em cima nós temos as faixas de FM e as ondas médias, a popular AM como está aqui e também aqui no centro um tape deck, nós podemos reproduzir fitas cassete aqui. Este aparelho, ele está em um estado muito, muito bom, inclusive ele é um aparelho que nós podemos destacar essas caixas da lateral, nós podemos simplesmente retirá-las daqui, levar mais a distante afinal, ela possui alguns conectores aqui na parte de trás, veja esse conector, é um conector que nós podemos remover daqui, certo? É um conector do tipo P2, ok? Nós podemos fazer isso para a caixa do lado direito e lado esquerdo, energia, aqui tem algumas outras funções, então vejam que é um aparelho produzido pela CCE na Zona Franca de Manaus, eu acredito que nos anos 90, provavelmente, se não no final dos anos 80, este aparelho. Este aparelho está com alguns problemas, inclusive nosso amigo cliente anotou os problemas aqui, ele está chegando para mim lá da cidade de Curitiba, Paraná, quem me enviou foi o senhor Nivaldo Nascimento, gostaria de recuperar então este belo aparelho. Ele fez algumas anotações aqui, mal funcionamento no rádio FM, alguns estalos no alto-falante, ele está com mal funcionamento também no tape, nas fitas cassete, parece que ele está dando um problema, um ruído muito forte quando ele funciona, aquece, o problema na correia, enfim, nos cabeçotes. Ele mandou um outro aparelho aqui para retirar peças sem necessário. Aquele aparelho que está ali atrás, inclusive, me enviou também o amigo Nivaldo para nós retirarmos peças caso necessário. Então eu vou ligar ele brevemente para vocês verem no rádio, está funcionando perfeitamente, exceto nesses detalhes. Dá para ouvir aí um som bem estranho neste alto-falante? E mesmo que eu coloque totalmente para o lado esquerdo, ainda continua sendo ruído aqui. E este aparelho, ele é bem fácil de abrir, enfim, tira-se os parafusos aqui de trás, tira os quinobs nos botões, saca a parte da frente, e aí nós temos acesso a toda a eletrônica, vejo que está assim nas caixas, as caixas, como eu falei, elas são destacáveis, estão aí. E aqui nós temos, então, nessa parte superior, eu já removi, mas aqui teremos essa placa, é facilmente removível, só puxa para cima. E o bacana desse aparelho é que ele possui encaixes aqui com os fios, então nós não precisamos dessoldar tudo isso, o que acontece na maioria dos aparelhos dos anos 80, ou anteriores, que é tudo soldado, tipo esses daqui, mas isso aqui, infelizmente, tem os encaixes, então facilita bastante. Esta placa, do lado direito aqui nós temos o circuito de rádio, dá para ver aqui as bobinas, do lado esquerdo temos o circuito amplificador, aqui está o tape, está tudo bem limpo, certo? O tape está com a correia aqui do contador, aqui embaixo tem a outra correia, que é a correia que vai lá do motor, para tocar estas pecinhas que estão aqui, certo? Faz o movimento da fita. E aqui temos o transformador, é o circuito de entrada aqui do aparelho, também veja, tudo encaixado aqui dentro, facilmente removível, placas bem limpas, nada de oxidação, e aqui está o capacitor, basicamente o capacitor aqui de filtro de entrada, o capacitor maior, este aqui com certeza nós iremos substituir, eventualmente, mais algum destes que estão aqui, principalmente os maiores, algo bem comum de se fazer. E tirando o tape, aqui embaixo nós temos as duas correias do motor, aqui está o motor, vejo que eu já estou com a minha mão toda suja aqui, na verdade, porque eu coloquei a mão nisso aqui, para ver, estava com alguma coisa solta, e eu vi esse indício aqui embaixo, de que uma das correias já era, né? Inclusive isso aqui é bem comum também, se deterioram, caem aqui, enfim, dentro do aparelho, podem deteriorar outras partes do aparelho, e nesse caso aqui elas ficaram depositadas aqui no fundo, e elas vão com o tempo se desfazendo, né? E aí causa esse tipo de problema, e provavelmente esse aparelho já deve ter sido substituído, porque essas correias que estão aqui, elas são novas, inclusive, posso ver que são duas aqui embaixo, dá para ver dois eixos aqui no motor, uma toca essa engrenagem, enfim, essa polia, e outra toca essa do outro lado, provavelmente foi feito já algum reparo aqui. E o reparo num aparelho como este, basicamente consiste em uma boa limpeza, aplicar limpa-contato dentro dos potenciômetros, eles não estavam muito sujos, então é bem fácil aplicar limpa-contato aqui por baixo, né? Limpa-contato qualquer, enfim, limpa-contato de qualidade que você encontra aí no mercado, aplica em todos eles, nestas chaves, chaves como estas aqui, para eliminar qualquer tipo de ruído eventual que venha acontecer no futuro, inclusive ele estava com alguns ruídos, como vocês puderam ver, que é consequência de sujeira que vai entrando aqui dentro, certo? E aqui na fonte, como nós comentamos, trocamos o capacitor principal, que é esse capacitor aqui de trás, né? Este azul maior, que estava aqui, um capacitor de 2.200 micros, e acabamos trocando um outro que ficava aqui, certo? Este cara aqui, ele fica no circuito de áudio, porque o circuito de áudio, uma parte dele fica nessa pequena plaquinha, inclusive temos um conector aqui, então é necessário trocar alguns nesse aparelho, felizmente, somente alguns estavam danificados, nesse caso somente dois. Também limpamos todo esse conjunto mecânico, né? Que é responsável pelo toca-fitas, ele não estava muito sujo, exceto aquele monte de depósito de material das correias que acabaram se depositando aqui embaixo, então foi necessário também dar uma limpada. Lavamos os gabinetes, né? Os gabinetes também estavam com um pouco de sujeira, enfim, fica muito, muito limpo e depois, quando a gente montar, vocês vão ver, fica bem bacana também a parte da frente. E aqui temos uma das caixinhas desmontadas, para vocês verem, às vezes a gente deixa elas de lado, né? Mas elas precisam ser limpas também. Vejam como está ali dentro, muito suja, inclusive muito mais suja do que o próprio aparelho, porque aquelas aletas ali atrás permitem a entrada de mais pó, vejam como que fica o alto-falante. Inclusive, neste alto-falante tem, vejam, um alto-falante de 3.2 ohms, não é tão comum, né? Temos uma data aqui, agosto de 85, certamente esta é a época em que este aparelho foi montado, enfim, fabricado. Então, é de meados dos anos 80, nem é dos anos 90, como eu comentei anteriormente. Então, agora eu vou simplesmente montar tudo isso aqui, vamos testar e depois eu mostro para vocês como é que ele ficou após estas intervenções. E aqui está, então, o aparelho, pessoal, que vocês puderam acompanhar um pouco do trabalho de revisão, coisas bem básicas de se fazer no aparelho antigo como este. Este é um aparelho que tem quase 40 anos e este aparelho está impecável e, embora ele está em um estado muito bom, ele estava sujo, como todo aparelho dessa idade, até não estava tão sujo quanto a grande maioria dos aparelhos que eu recebo. Então, nós lavamos os gabinetes dos alto-falantes, o gabinete do próprio aparelho. Trimania Irineu Imóveis Então tá, acontecendo a legítima defesa, o que é importante destacar é que se você cometeu, se utilizou de algum elemento para a proteção de alguém ou sua, haverá um inquérito policial, poderá haver um inquérito policial para se apurar essa situação. Será aberta uma investigação por parte da polícia... Enfim, o som do FM é muito bom, a recepção é fantástica. E aqui já tem uma fita aqui dentro, certo? Fita cassete, enfim, fita aí dos anos 80, dos anos 90. E aí